Gente, olha isso! Tá tão, olha só, de tanto que usa. Coisa boa, né? Quando a gente nesse frio, assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Como é que tá toda rasgadinha. Eu tenho que melhorar isso. Mas é uma almofada, tá? Tem 15 anos que eu fiz isso. E aí, agora eu vou refazer essa capinha com vocês. Quarta-feira a gente vai montar. E aí é uma mantinha, né, gente? Que fica lá no sofá da minha mãe. E ela usa muito, muito. Então, toda vez que eu chegar na casa da minha mãe, isso daqui tava desvirado. Então, ele desvirado, olha só, gente, como é que é, ó. É um cobertor, né? Ó, tá vendo? Cobertor. A gente, quarta-feira, vai fazer isso daqui juntinho, às 18 horas. Aqui, ó. E por trás ele tá perfeitinho. Né, meninas? Perfeitinho. Então, eu nunca vi esse negócio que tava tão ruim assim. Aí eu falei, mãe, eu vou fazer. Eu vou refazer, vou aproveitar também. Já vou fazer lá pra casa também. Porque eu acho que a ideia é muito legal, né? E agora tá um friozinho. Então, a gente deixar isso no nosso sofazinho é muito bom. Ah, lá ela aqui. Coisa linda. Ah lá, gente. Ah, que lindo. Você viu que eu falei pra você que eu fiz pra minha mãe há um tempão atrás? Viu como é que tá o estado? Que tá bravo. Que eu ia ensinar aqui pras meninas. E você falou que faz, né? E vende pra caramba dela, né? Direto. Eu tô com essa. Tem mais. Meu caso ali tem mais duas ali que eu já fiz pra entregar. Ó, essa. Essa aqui. Aí, viu, gente? Que coisa linda. E mais dança. Gente, sai muito e é bom. É fácil de fazer. Né, Clíncia? É, facinho de fazer. É muito bacana. É uma ideia pra vender, pra dar de presente, né? Nesse frio, então. A gente tem um negocinho desse do ladinho lá do nosso... Do nosso... Do sofá, né? Lá na sala. Nem parece que tem um cobertor na sala. Eu postei nos meus stories que uma cliente me marcou que ela foi viajar e levou. Porque serve pra viagem, serve pra botar no sofá, em cima da cama. E agora, Clíncia, eu vou fazer um quilo pra bebê. Ai, que coisa linda. É, agora... Eu vou fazer as plantinhas pequenas, vou fazer de bebê. Ah, bacana. Isso aí, Rose. Muito legal. Rose, então, eu achei... É verdade. Pra dentro do carro também é muito bacana, né? A gente deixa lá no carro. Sempre tem. Tá todo organizadinho, dobradinho. E depois você tem lá, se sentir um friozinho, já pode botar no bebê, na criança que tiver, na vó. Né? Quando a gente viaja de carro, normalmente encosta no vidro. Não fica tão bom. Ainda tem uma almofadinha, né? E ainda tem. E se você quer ferir, ela é uma coberta. Isso aí. Ainda tem uma almofadinha. Isso aí. Ai, que legal. Aí, viu? Falei pra você que eu ia ensinar a fazer essa daqui, mas ainda não chegou... Não tinha chegado a hora dela. Ah, e agora... Porque também tava calor naquela época, né? Lembra que a gente falou? Tava calor ainda. Então, agora que já tá friozinho, acho que tá ótimo pra gente até ensinar e todo mundo pegar aí, animar aí pra máquina costurar isso daí, né? Gente, costura junto, porque é muito bom. E essa é uma coisa maravilhosa pra dar. A Clícia explica na maior calma, direitinho, é ótimo. Vocês vão amar e é um produto que vende bastante. É, é verdade. Ainda tem isso. Olha, vende pra caramba. Então, beleza. Show de bola. Ó, tudo que vende também é legal pra dar de presente que as pessoas gostam, né? Ninguém, né... Então, se você faz pra vender ou se você faz pra presentear, né? Faz pro hobby. Porque tem muita gente também que costura pro hobby, né, gente? A gente sabe disso. E, assim, sabe que é uma ideia legal aí, ó, pra dar de presente. Agora aí, ó, tá chegando, né, tá esse friozinho aí. Quem faz aniversário nessa época, ganhar um negocinho dele vai adorar, amar. E quarta-feira, então... Eu vendi muitas pro Dia das Mães, Clícia. Vendi bastante. Foi o meu carro chefe no Dia das Mães. Olha, que coisa legal. Isso aí. Ó, quarta-feira, então, às 18 horas, a gente vai costurar essa mantinha, no caso da minha mãe, você viu que horror que tá isso, gente? Que horror que tá isso. Mas também... Olha só, de tanto que a pessoa usa, já furou tu. Mas isso é pra você ver que usa mesmo, né? Que é de boa. Dura bastante tempo, né, Clícia? Dura? É, você vê que a parte de fora, ela tá perfeita, ó. É a parte de dentro que tá. Então, dura muito. É muito bacana. E aí, quarta-feira, às 18 horas, te espero também lá, hein? Já mandei convite pras amínicas, né? Então tá chocou. E agora eu vou fazer a mini, vou fazer a de bebê. Ah, que legal. Então tá bom. Beleza. Vou fazer a quilo e a quilozinha. Aham. Isso aí. Quarta-feira, a gente costura junto essa peça aqui, bacanérrima, pra vocês já colocarem aí no sofá. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, gente. Lindas! Beijo, 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 beijo